Você sabia que o dia 17 de fevereiro é o dia mundial do gato? Em muitas famílias os bichanos tem um lugar especial, como o de filho mesmo, sabe? Apesar de muita gente ainda acreditar em certos mitos em relação aos felinos. Bom, Manoel, eu já atendo gatos, cães e gatos de uma maneira geral há 16 anos. Gatos também há 16 anos. Eu fiz uma especialização em felinos há uns 10 anos atrás. Mas eu posso dizer que muita coisa já mudou. Que bom que mudou, assim, porque o preconceito era muito maior. A relutância de levar o gato no veterinário, de saber que um gato tomava vacina, de o gato poder estar doente, poder ter um tratamento e um acesso ao veterinário, as coisas mudaram bastante. Antigamente a gente pensava mais o gato como um ser mais selvagem, né? E aí ir no veterinário era uma coisa muito, às vezes até fresca, né? Vamos botar uns 20 anos atrás, ninguém levava. Mas assim, as coisas mudaram bastante. Existem ainda alguns preconceitos de as pessoas acharem o gato traiçoeiro. Tem gente que não gosta. Tem gente que a gente tem que respeitar, às vezes, né? Não gosta, tudo bem. Mas o não gostar não justifica maltratar o judiado animal. Então, assim, esses preconceitos em relação ao gato ser traiçoeiro, o gato dá azar, né? O gato preto na sexta-feira 13, o gato que a gente vê passar, não justifica nada. Então, assim, algumas coisas as pessoas já estão um pouco mais conscientes desses cuidados com o gato, de saber que ele é carinhoso, saber que ele tem particularidades, que ele tem algumas diferenças entre outros animais. E até no manejo mesmo. Não é a mesma coisa manejar um cachorro, que tu vai pegar para um atendimento, e um gato que chegou numa caixa de transporte, miando alto, a arisco, bufando para ti. As condutas são diferentes. Não é na brutalidade que a gente vai conseguir uma amizade. Essa data comemorativa foi criada em 2002 pela Fundação Internacional Alfer, também para conscientizar os donos de como cuidar da maneira certa dos seus gatos e saber que cada um tem a sua personalidade. Uma das coisas que acontece com as pessoas é muito comparar o cachorro com o gato, né? Achar que o gato é um cachorro pequeno. E eles são bem diferentes. Diferentes em comportamento. O gato é carinhoso, mas ele te procura quando ele quer o carinho. A gente não pode achar que o gato vai querer banho toda semana igual a um cachorro. Algumas medicações que a gente dá para o cachorro não podem ser fornecidas nem pensar para um gato. Algumas medicações são proibidas para o gato e às vezes são toleráveis para o cachorro. Em relação à alimentação também é muito diferente. O cachorro que come duas, três vezes por dia e o gato que quer a comida à vontade. São coisas diferentes entre eles, mas que a gente tem que respeitar. São espécies diferentes. São felinos e caninos. A domesticação já foi muito diferente também, porque os caninos foram há muitos anos atrás e o gato começou a ser domesticado há pouco tempo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em todo o Brasil há pouco mais de 23 milhões de felinos. E a estimativa é que até o ano de 2022 a quantidade chegue a 30 milhões. Em relação à quantidade, não importa se tem um, dois ou mais gatos em casa. O importante é saber que eles também dão muito amor. E nesses anos que eu estou atendendo, que eu atendo os gatos, eu notei que muita gente que às vezes não tinha familiaridade com ele, que tinha cachorro e de repente um gato apareceu na vida dela e ela resolveu adotar, ou resolveu ter, que como essa pessoa admirou e conheceu o gato e gosta de gato até hoje. Então eu falo sempre assim, quem me fala às vezes que não gosta de gato, eu pergunto, já teve? Não. Então o dia que tu tiver, tu volta a falar comigo pra me dizer outra coisa. Porque é diferente. Depois que a gente tem, a gente conhece o gato, sabe que ele se torna amoroso, companheiro. O gato não é individualista. O gato gosta do dono, sim. Essa história de que o gato não gosta do dono. Ele gosta, ele espera o dono chegar em casa. Ele faz parte da família. Tem gatos aí que viveram, que eu já tenho de gatinho de 21 anos, 22 anos de idade. 22 anos numa família é muita história. É muita coisa. Ele faz parte da fotografia da família, né? De final de ano, de Natal. Então os gatos podem se tornar, sim, grandes companheiros e amigos. E essa crença de que ele é traiçoeiro ou de que ele tem as individualidades dele, normal. Todo mundo tem. Todo mundo tem o seu lado, a sua personalidade. E o gato, quando ele tem, é uma personalidade muito firme. Ele determina, ele é assim, ele não quer que passe a mão na barriguinha, mas passe a mão na barriga. É isso? Não é porque ele é a rainha ou ia traiçoeiro. Não, ele já não quer que faça. Então ele é um animal, uma pessoa de personalidade forte, sim. Mas é muito amável. Tchau.